Só rugia, só putaria de verdade aí ó Todas as safadinhas, segura, segura que essa é foda DJ Kawan NK, o bravo da putaria Ah, ancora e cacete, eu tô mandando pras puta Ah, ancora e cacete, eu tô mandando pras puta Vem cá bunda que eu bato com a pica Que eu bato com a pica no meio da tua bunda Bunda, 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 bunda Bato com a pica no meio da tua bunda Bunda, bunda, bunda Bato com a pica no meio da tua bunda Bunda, bunda, bunda Não vem com papo de beijo porque comigo não cola Não aprende na escola vendo aula de história Boca de puta é gaveta de piroca 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 Não vem com papo de beijo porque comigo não cola Boca de puta é gaveta de piroca Não aprende na escola vendo aula de história Boca de puta é gaveta de piroca Vem com a bunda que eu bato com a pica, que eu bato com a pica no meio da tua bunda Não vem com papo de beijo porque comigo não cola Não aprende na escola vendo aula de história Fofoca de puta é gaveta de piloca Não aprende na escola vendo aula de história Fofoca de puta é gaveta de piloca DJ Kawan NK, o bravo da putaria E aí, Tchubá! 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 Tchubá!